Menina, se você quiser, quiser casar comigo, ser minha mulher Eu juro vou te dar um mundo de emoção, encher de... Alô, Paulinho! Parar com essa vida louca, de arranjar dinheiro pra investir na bolsa Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho na minha menina É o da night da moral Menina linda, tu és um botão em flor Desabrochando para a vida e para o amor E eu um fruto E a minha grande amiga, minha professora, Bia Quase murcho A Bia, a gente se conhecia lá no Balneário, BH e Barca Arena O Alubia, teu esplendor É o pop live Menina, se você quiser, quiser casar comigo, ser minha mulher Vou arranjar mais tempo pra fazer carinho em você Menina, eu sou uma menina Minha amiga senhorita, eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho e pra onde vou De onde venho, não importa, pois já passou O que importa é saber pra onde vou Minha amiga senhorita, o que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Eu sei que você veio fugindo pra beija Chegando lá e o que ela vai falar pra ti Aqui é pequeno, vai estar pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta Só pega a farda pra ele trabalhar amanhã Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem pra cá, quadrilo, vem, 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 vem Vem morar comigo, meiga senhorita Vem morar comigo Parecia um sonho A gente fica junto Andar a pé na chuva Sem medo de amar Ah, desejar a mulher dos outros é boa Mas quando é a tua, né Lembra De tudo que vivemos Das tardes de domingo Da mágica noite O meu parceiro Joe Aceitar que tu se perdeu Amor não dá O amigo Marquinhos do golpe e pressão O marabou Da Iceberg Iceberg com o Vinícius É o nome Vai passando o tempo E eu não sei me controlar Não dá não Não dá Ficar sem você Não dá Se você for Até Recebi Não esqueça Da esteira O índio Nova geração Pois as praias E o sol Bigodinho Bigodinho Mas parecem Digi gato delas Cujangis Pegato rumo Matou pra mim aí Só uma Só longe Quando você Voa Até Recife Sozinho carreira só Esqueça De falando Dos livros de Pra onde eu vou? E o artesanato Do meu Batista Hoje você vai comigo Vamos fazer Vale a pena Mas parece Coisa lá Do céu Vamos levar Fala Meu Deus Vai dar merda Em toda Cidade Quanta Liberdade Como tem moça E a velha Olinda Que coisa Que coisa Mais linda Como tem moça Como tem moça Quando você for Eduardo dá cinco É cara Deixa eu ver Recebi Cada passo Seu Cada movimento A todo momento Só dá você Em meu pensamento Quando a noite vem Quando sopra o vento Meu amor Eu sei Só vai dar você Em meu pensamento E a rafada Eu quero sim Ter você Pra mim O que eu posso fazer Pra conquistar você A cada gesto Eu estou atento Onde você for Eu te seguirei Eu te seguirei Em meu pensamento Não importa a distância Percorrer Eu estarei Nos seus passos Pode crer Estou atento A casa Muito obrigado Muito obrigado Coração pela vida Do casal O Carivaldo Ele e minha gruxa Amiga A Claudeste O pai e a mãe Do Claudio Se você for atento Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra lhe satisfazer Esquecendo Preto Lula De lembrar E o meu maninho Era isso Hoje eu sou mais eu E vivo Mas porque Sou bem mais pra vida Eduardo Eletrizucci Minha estrada O Laga Vila Maranhão Por isso eu penso Desse jeito Eu vou confessar Não vou mudar Toma Porque a vida Já me fez assim Não vou mudar Não vou mudar Só pra ver você Gostar de mim Se você quiser Vai ter que me aceitar Do jeito que sou Não queira me mudar Estou bem assim Cansei de me entregar Pra me satisfazer Padrinho Esquecendo até De lembrar De mim Ei Caipirão Pra fazer valer a pena Vamos Seja com um Seja com dois Tem que trabalhar Porque você Fez assim Me enganou E só fez Me medir Foi uma noite De amor Que me entreguei A Japuna Agora você Não liga pra mim Ah não E faz Eu me entender Que eu te quero E me apaixonei Você 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 Quebrou Tá lindo E eu não posso viver Mas assim A bênção O Paulinho Cabral E fazendo sofrer Vou conseguir Encontrar outro amor E sei Vou te esquecer Quanto tempo falta Eu não sei dizer Só sei que falta pouco Para amanhecer Agora Agora Que me dê o meu troco E pode sair E ao virar as costas Esqueça de mim Que eu não sou tua Eu estou procurando Luquinha Galera do Macedo Sincero e não de falsidade Que não precise paga Pra me possuir Mas isso é coisa Que você já não Prepara o vino Do Miguel Ei Miguelzinho Seu tio tá te esperando Aqui Viva comigo O nome do amor É tão lindo o amor E a gente No ciro de Nossa Senhora De Nazaré Em Belém do Pará Prepare viu Lá no mangueirão Só de quem toca ele Super Quem é Pop Lá no mangueirão De Super Pop O Miguel Silva O Rafael Soares João Miranda Equipe GDP Viver sem você Eu te amo Não consigo mais E você sem mim Também não Aline É amor Obrigado Meu parceiro Cleio Amorim Você e eu Aline Cardoso Família Cardoso É amor Sem fim Entre você e eu Só resta agora amor Agradecer a Deus Gira Gira Na fonte dos seus olhos Quero me banhar Ídio O seu beijo O cabelo mais liso O dia vai ter tuba Na ídia Vou matar minha sede Valeu Embala nos seus braços Faça-me sonhar Ébis Me leva pro seu colo Hein Pode me Fala aí Matheus Me cubra de carinho Pra cessar meu frio Fala em os ouvidos Me causa repios Alisa os cabelos O Elito O Barão Salt Henrique Melo Bom queimado José das Barca Edzinho da Tubai Magui Soares O Cobiçado A vida Um momento de prazer Sem lugar Sem tempo E hora A escolha é sua Te ama Desde o sol Ou em noite e lua Vai Brunino Vem Te atraio Com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro cu Posso te apanhar Vamos dançar Castelo Vamos lá Vem Te atraio Com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu dominão Posso te apanhar Maluquinos de beijo Henrique Quaresma Amigo Luciano Lucas O Rodrigo Elito Quaresma Tudo entre a gente Pode acontecer Um amor Por toda a vida Um momento de prazer Sem lugar Sem tempo E hora Escolha é sua Paisão Batista Sou em noite Cai Peru Vem Te atraio Com meus olhos Sou sua armadilha Você minha presa Meu prato preferido No meu primeiro cu Posso te apanhar Aqui no Papo e som Encontrar alguém Imaginar uma paixão Vivo sem ninguém Quero fugir da solidão Encontrar alguém Imaginar uma paixão Vivo sem ninguém Quero fugir da solidão Ouro negro Em um olhar Desperta enfim Uma emoção Onde você está Não vou aguentar Outra estação Hoje eu vou sair Pra me divertir Dançar essa canção Com o meu amor Toca de gembras Detona pra valer Faz essa galera Pelirar e enlouquecer Meu amor Meu ouro negro Toque bem fundo Meu coração Se de braço Desperta os desejos Toca pra mim Essa canção Toca pra mim Japona Meu ouro negro Leleite Toque bem fundo A dama A Luque A Deus Agressivo Giovanni do Palio E a Lini Belo Desperta os desejos Pra mim Japona Que carro Giovanni tem Patrick Pra praticar O chique Fechado com o Caibirão Salt É Que Giovanni já tem carro Emocionando você Giovanni tem carro Comprou um carro hoje Não comprou Encontrar alguém Imaginar Comprou algum carro hoje O que é que eu tô falando Sem ninguém Quero fugir da solidão Obrigado de coração Minha professora Roselma Ela É uma paz Vivo sem ninguém Quero fugir da solidão Ouro negro em um olhar Desperta enfim uma emoção Onde você está? Não vou aguentar outra estação Hoje eu vou sair Pra me divertir Dançar essa canção Com o meu amor Toca DJ Brás Detona pra valer Faz essa galera Delirar e enlouquecer Meu amor Meu ouro negro Toque bem fundo Meu coração DJ Brás Desperta os desejos Toca pra mim Essa canção Meu amor Meu ouro negro Toque bem fundo Meu coração Te deixar Desperta os desejos Toca pra mim Essa canção Conta pra mim Teus segredos O Bisteca Lá da loja Fics e Veículos Dali também Obrigado mano Quero estar Do teu lado Do ladinho Do Adriano Na alegria E na dor Sabe o que no gianzinho? Ó Quero saber Se nos sonhos Digo eu Não estou Me diga Se é verdade Nem precisa E a próxima Sexta-feira De Super Pop Paragominas Sábado Vai ser Bragança E me ver Domingo de Adriano E salva a terra Marajor Basta um toque O olhar Quando você falou Por onde eu for Beleza Por ti em algum lugar Poder te amar E eu vou Sair E com você Ouvir O som do menino É o pop E o sol A combina A produção Com o Ronaldo E o irmão Viajando Nessa Kombi Que é o show Que o povo Consagrou É a paixão Da galera Tocando Meu amor Tento te abraçar Mas você não quer Não sei porque Você mudou Nem o seu olhar Nada é Ela me traiu Quando eu te conheci Escuta só Me traiu Com a menina Do Guamá Mas sei que eu vou lutar Pra te É do Guamá De São Miguel Do Guamá De Castanhal Seja da onde for Ela faz e vai passar Ela só quer brincar De amar Quer separar você De mim Fala pra mim Como foi, Tati? Foi tão bom Foi tão bom Fazer amor contigo Escutando esse som Foi tão bom Se fosse do meu lado Eu não sei Viver Prefiro até a morte Sem você Sem você Sem você Sem você Agora que chegou O namorado Da Bia É meu único É meu único Esperei você Esperei você Voltar Minha paixão Você não voltou Coro Loura Amigo preto Solidão Se um dia eu te encontrar Erisson Vou poder te falar O quanto eu te amo Nas minha paixão És o meu primeiro amor Tão feliz Tão feliz estou Lotado castelino De te namorar De te adriana As vezes você deixa De fazer alguma coisa Na sua vida Porque você liga Pro que os outros falam Não liga não O que importa É saber Onde eu vou Eu não ligo Pro que os outros falam O seu passado Não me importa Tuma Te quero tanto E não posso Rafael Esqueça tudo o que passou É o pop live Agora tudo acabou E a família leal Não vou aceitar Você longe de mim Tati Longe de mim Você conquistou O meu coração Dourada Quero dourada Me fez viver Uma louca paixão E aí preso Descaio Vou abraço Esquece tudo Foi tudo em vão Não vai atrapalhar A nossa paixão Não Você me faz sonhar Te quero a noite inteira Ao meu lado E pra sempre vou te amar Meu sonho é viver Lado a lado Nove horas Você me faz Sabe até que hora vai Te quero a noite inteira Meu Deus Ao meu lado E pra sempre vou te amar Meu sonho é viver Lado a lado Vai comigo Tudo Não, levou ela Vai não venha E aí Ai, ai Só podia ser Se for Edinho do Palio 98 Valeu, Edinho Eu pensei que fosse fácil Que nunca mais iria Ter você menina Maldrontar meu coração E eu estava enganado Nós estamos lavando O pantubo e os empolgados Da nave do som Estou angustiado De ver lá a meu lado Juntos com os empolgados Com o outro no salão Dançando com emoção Uma linda canção Aquela que marcou A nossa relação Quando você crescer Você é o amor da sua vida Ter a consequência E não ter a dor O meu amor Meu coração Por favor Não se lamente Uma douradinha, hein, Tati Porque realmente Foi só ouvir Violento Cardoso Você se mal Bonificadora Cardoso Você vai também? Pronto É simplesmente Não te mete Consequente Mamãe fala Me diga com quem tu andas Que eu digarejo quem tu é Ao som do poderoso Dançando como um louco Tentando esquecer Que tamanho São músicas que realmente Marcaram na sua vida Quem não tem história É apagado da memória Não 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 Precisa Estar Brunilho Ao meu lado Pra me encontrar É só fechar os olhos E chamar Que eu vou Eu estou Eu estou Debaixo do seu Cobertor Te aquecendo Olha a Paulinha Paulinha O estoque me Me faça vibrar Não vou dispensar Embarca arena na beira do mar Mas eu estou Em beijo Aqui no castelo Comigo Senhor Me leve a sério Alô Adriana É tudo o que eu quero Não vai ser fácil Te encontro aqui no Mega Som Moral Preciso te mostrar Do amor que guarda em mim Basta apenas eu dizer Que te quero Você me conquistou Me fez com o seu amor A mulher mais forte e feliz Bebendo tanto de você A vida me ensinou assim Eu já sei O meu amigo Wellington É demais O Wellington Café O Contador Não resisto ao teu amor O teu jeito me conquistou Tudo o que eu mais quero É ser feliz Você é tudo o que eu sempre quis Não resisto ao teu amor As músicas que têm grandes sentidos na minha e na sua vida A noite passa devagar Estou aqui deitado só No máximo No máximo O tic tac do relógio Aqueço com o seu lençol Gostaria de saber Gostaria de saber onde você está Hoje a noite Você não vai acabar Comigo Sozinho Sozinho O meu amor O meu amor É Keila É Keila Para fazer assim Keila Assim Assim Hoje me deu uma vontade louca alucinada De me declarar pra você De amar é bom demais E sempre o nome De Educauto O melhor Alto escala Jamai Tetuba Obrigado Descaração Meu amigo Fábio Inclusive Eu já tô habilitado Né Fábio Pagou nem a primeira parcela Te amo Sei que um dia a gente pode se perder Mas não vai ser assim Se depender de mim Porque eu vou lutar Pra nunca acabar Haja o que houver Venha o que vier Inverno ou verão Em qualquer estação Só vou gritar amor Menina Foda pra mim Menino eu te amo Tá difícil de viver a vida sem você Menino eu te quero Vou virar o mundo Mas eu não vou ter você Representa aí André Este coração Primeira vez Que o amor se entrega Que minha vida vai bem Que você me entende Que sonho bom Te amo Te amo Te amarei a vida inteira Que nem outro amor Meu amigo É a década de Barca Arena Também aqui hoje Obrigado viu Sinto apaixonado Você tá em casa Você tá comigo E dessa vez Se querem saber Verás Todo carinho Que sinto por ti Vai rimando só pela beira Só pela beirada Vai Já não sei Que o coração Quer dizer Meu coração E aí Giovanni Coração que tá Giovanni do Palio Safadão e Alene Tu sabes que no mais profundo De minha alma Sinto teu amor Meu amor em ti Não foi uma ilusão Me lembro Sexta-feira que vem Paragominas Sábado Braguiça Domingo tem Adriano em Salvador Inglaterra Marajão Foi lá Segunda-feira Conceição Vai Preto Um beijo Teu jeito me fascina Como te desejo Mesmo se tu te vai Sinto o teu carinho Amor não lava nada Sua moça o senhor O bigodinho tá tipo assim, cara Meio que parece que sei lá O que tá acontecendo, bigodinho? 24 horas pensando em ti Meu irmãozão Mateus Velhas datas Velhos carnavais Longos carnavais Ali daqui presente Curtindo hoje O castelo O irmãozão dele No máximo O irmão dele Adriano No máximo No máximo Com os super telões E a metralha doura Fico alucinado Louco de paixão Pegando fogo Com meu coração Adriano D.T.L. Só vai agitar D.T. Juninho Já vai comandar Eu estou preparado Pode metralhar Faz aí E faz o S pra mim Faz o S pra mim Louco com você Meu aguinho de fogo Assim, 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 assim Joga a mão pra cima E faz o S O S O S O S O S O S O S O S Faz, faz Galera da segunda POP Faz Galera da segunda POP Galera da segunda POP Você quer? Então toma Lembro bem daquela noite Que nos conhecemos Hoje só Eu posso ir pra qualquer lugar Mas eu não abandono a minha cidade Tenho que reconhecer que já não sou a mesma Sigo andando sem destino Que o dia amanheça Tenho que reconhecer que desde a tua partida Um pedaço da minha vida Não sei onde se perdeu E tu não estás Não sei onde andarás Se o amanhecer que chega Cai a noite É tudo igual E eu não sei Não sei onde te encontrar Passa o dia Cai a noite Sem você É tudo igual E eu não sei Bate tanto Melody Lembro daquele sorriso Que curava tudo E as horas Que passamos juntos Sempre vão lembrar Hoje estou como o vento Muito obrigado Aos meus grandes amigos O Batista Caipirão O Bisteco O Giovanni Aline Belo O Fábio Tá ali também Ao lado A minha grande amiga Tati O Lica Edson O meu padrinho Maxi Saúde Aqui na rede Tudo o que é E tu não estás Não sei onde andarás Se o amanhecer que chega Cai a noite É tudo igual E eu não sei Não sei onde te encontrar Passa o dia Cai a noite Sem você É tudo igual E eu não sei Mas Adriano Quando eu te conheci Minha vida transformou Mudou Ei Jô Eu era feliz O Matheus O Rafael Soares O Miguel Silva João Miranda Equipe GDB O amor Não aceito Não aceito que tudo acabe assim Pepeu a Jaque Estão aqui Estão aqui Eu quero ouvir Eu não vou te deixar Eu não vou te deixar Beber Família Leal Eita Família Leal Sem o teu calor Eu não sei viver Nada vai abalar O nosso amor Pois eu faço o que for Meu bem Sem teus beijos Eu sofro demais Eu nunca imaginei Que alguém me amasse Parei Como Você Para fazer o seguinte Para fazer o seguinte Essa pessoa que tá do seu lado aí Essa Essa pessoa que tá do seu lado aí Fala assim pra ela Fala Só eu sei Por que a nossa vida Em rotina Se transformou Tudo que eu quero É reacender a chama De uma paixão Que com o fogo ardia Sei que a gente Vamos Cambos Souza E a família Nosso amor Azevedra O Wellington O Baransalde O Henrique Mello O Paulo Queimado José das Marcas Eita José velha guarda Edizinho do boy O Mike Soares Combiçado Galera da Discord Esse aí É o genérico Grita 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 Não sei mais o que fazer Pra você perceber Que eu sou o seu amor Já fiz mil declarações E você sequer notou Tento chamar atenção E me reaproximar Te lançando meu olhar É a educação Nos meus sonhos sem querer Eu me vejo com você Mentira Eu já fiz de tudo Mas você não vê Até já tentei me entregar Pra valer E você não entende Que as vezes O amor Tá tão perto Esperando O sinal Que você não entende Que eu sou o meu amor O meu veio no chá Revelação Agora tá aqui Aparece o sinal Se um dia você vai Encontrar no meu olhar A mais forte emoção Quando isso acontecer Vou delirar de paixão Por isso meu coração Lênin Esperando esperar Pelo momento final Quando o calor do seu corpo Se envolver no meu Adriano E aí Natalino Um abraço Todo carinhoso Minha gatíssima Rafael Sempre acompanhado Do meu irmãozão Matheus Orlando Beijo 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 Minha linda Já nem sei Se me fez tão bem Se pegar no celular Uma mensagem Que eu mandei Armazenar Ou apagar Vou exigir E responder Liga a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Mas o orelhão É só buscar Não fingir que já me esqueceu Sabe de cor Meu celular Não fingir que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança Pra brincar De pega a pega Sei que esconde Diz aonde você tá Não importa se você mora Aqui perto ou bem longe Eu até É só ligar Já não tem mensagem Pra ler Liga Nada de hoje Alô meu padrinho Maxi Me abraça Se for Não diga que eu fui De joelhos peço Um abraço às vezes Significa muita coisa, né? Tento parar O mês que vem tem o aniversário Do Mago Soares Aqui no Castelinho Grita no Castelinho Grita meu lugar Quantas vezes me entreguei A outros braços Para não pensar em ti A cada beijo que tento esquecer Lembro mais de você Que saudade Que saudade Abre coração Olha a Lohane ali, meu Princesa Um abraço Para você, minha amiga De joelho eu te peço Chamo por teu amor E não vai não Bisteca da loja Fixe Veículos É o gerente Número 10 É o número 10 No Brasil Tem uma história Pra te revelar Um segredo Que não posso mais Os camaradas Vem na guarda O Tuco, X Luan, Jean O Rodrigo Também tá ali Antes de te conhecer Eu já te amei Antes de te amar Eu já me apaixonei Sofri tão calado Guardei as palavras Entre o medo E a verdade Eu olhava para ela E ela não me via Falava o tempo todo Dela e ela não sabia Pesquisei seu interesse Flores eu mandei Um cartão anônimo Escrito te amei No dia seguinte Quis me aproximar Peguei o ônibus Que ela iria pegar Na próxima parada Ela embarcou E com um olhar apaixonante Ela me olhou Era você Era a menina Dos meus olhos Que eu me apaixonei Era a menina Que as flores E o cartão eu mandei Pra anunciar Que era amada Mesmo sem saber Admirava muito antes De te conhecer Era você Me pegou E esse tempo todo Sem falar Bem antes de te conhecer Você vivia vagar Alô meu brother Meu irmão Alô Mateuzinho Obrigado Obrigado Castelino Uma manhã de domingo Roubaram meu celular Havia uma mensagem Que dizia assim Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Falei com o Bisteca Falei com o Bisteca Alô meu primo Chico do quadril no máximo Valeu Deus São amores que vão São amores que vêm Que matam Façuca o coração Alô meu primo Chico do chico Chico Sobradino Chico Sobradino Agora são três pretos Que eu gosto no Brasil Pelé O Edizinho E o Chico Sobradino Mamãe de domingo Tocou no celular Tocou no celular Havia uma mensagem Que dizia assim Apesar dos nossos planos De tudo que vivemos Sinto muito mais Tocou no celular De tudo que vivemos Aliás, você bate Ó Yo, yo Tocou da Sky Yo, yo, yo Joe, 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 Joe Aparelhagem não sobe Pra cabeça de ninguém Nunca, nunca Me magoou Não pensou no nosso amor Brincou comigo e me iludiu Ficou com o outro E não pensou em mim Do lado sempre fiquei Me humilhava Mas eu suportei Agora vem dizendo que acabou E no meu peito Só a dor ficou Levou Até Cazervedo Mas eu espero Ela não te ama Eu te Família Sousa Campos Obrigado Todas noites eu fiquei Chorando por você E nunca te deixei Mesmo se assim Você quiser me deixar Mas como eu te amo Ela nunca vai te amar Faça a sua escolha Com a minha decisão Feche os seus olhos Deixe o coração Ela 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 Não Eu Já tá bêbado, né? E com o coração Ela Ó Quer ver? Vamos mostrar pra ele Eu Eu Tome sua decisão Tá bêbado DJ Gato Dela Não Eu Eu Tence com o coração Ela Ela Não Mas essa aqui Rafael Eu queria tanto ser teu namorado Te dar flores Fica Um abraço especial Nossa grande amiga Ela e Araújo O meu doce Meu doce E o seu Ela e seu Quero amar Grande amigo O neto Henrique Henrique Bahia A vovó ama demais, né? Feche os olhos O Aninho Se imagina É Agora tu já tá trazendo ele pra festa Como eu quero matar logo esse desejo Me dá uma chance Quero amar você no meu amor Isso que eu sinto é amor Você Tá na área Meu doce Quando eu te vi Fiquei longe Distante Pensando em você Procurei um novo amor Eu gosto do teu sabor Eu sei que não tenho um super poder Se eu tô aqui Eu quero outra vez Escuta Volte Eu amo você Chuva cai Pento atrás Lembrança de você A noite cai E eu dou Um abraço também de coração Meu irmãozão Matheus Cacetada Jean Rodrigues Alves GD8 Matheus Orlando Adejou O Natalino Reis É Natalino Nunca te dei nada Fica com esse chapéu Estou ficando louca Ainda te espero aqui Amor não esqueça de mim Era o amor de mentir Ela revirou nos olhos Na cama eu fico louca Louca Na cama eu fico louca Louca Eu rolo pela cama Calma Pensando em nós dois Nós dois Calma eu fico louca Fala pra mim Eu amei Mas não vou Procurar esse amor Chega de muito mimimi Viver a vida Chega de me entregar a quem Não merece nem mais O meu sorriso Tira o chapéu aí Batista Eu amei Mas não tive O mesmo amor Que eu tive Tá caraca de saber É verdade Vou sair e andar Vou lutar Que estou livre Canta bem alto, Leni E não sou mais de ninguém Não sou de ninguém Gita do bebê Coragem eu criei Não ligo mais para o amor Não sou de ninguém Dia 17 de novembro Aniversário do Bacu O da carreta Chiazinha e Mamadora Eu quero ir lá com você Viu Bacu Se eu bebi Não foi por causa de você Posso chorar Se eu chorei Não tenho vontade de chorar Não é pensando que ainda sou Gira de um Eu sempre serei O único O único Adriano O máximo Seja no Super Pop Búfano Em qualquer lugar Sempre Onde sou O resultado Do seu desprezo Do seu descaso Isso faz Me sentir Como um beija-flor Procurando flores Será Que errei Em ter te amado Em ter me entregado Te amei Mas você Não levou a sério Eu não sou O super-herói Tenho sentimentos Nem o peito ferro Que nunca Jorou Por amor Não 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 veja em mim Nem o super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A kriptonita Me toca e fico pra todos Diz que acabou Diz que acabou o amor Nada por mim Nada por mim Difícil ouvir Pra que eu posso Cuidando do meu coração O teu som Super-o super-herói Super-pop Agora você pede Pra voltar Você Faz isso não, bebê Faz isso não, Bruna Fica pra frente Fala pra mim Não Não Você pede o meu amor E o que fazer E o que fazer Não sei Então menina Quando eu conheci Você Talvez seja confusão Ilusão de um coração Não sei mais o que fazer Não sei Se não entende Se não entende O que aconteceu A menina O que já cresceu Não consigo Gostar de um Outro Aguém Se eu Olha pra lua Vejo O seu rosto Efeitos De paixão De adolescente Se eu Olha pra lua Vejo O seu rosto Efeitos De paixão Então Mora Esse amor Pra mim Esse amor Impossível Esse amor Impossível Três, dois, um Adriano Eu vi o Adriano e o caçulinha tocando no popzão Bandidão Toma vai Bandidão 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 Mateus Julião Alô Gabi Bandidão 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 Chama o mototáxi Chama o mototáxi Chama o mototáxi Não Antes de chamar o mototáxi Fala assim pro teu amigo Parou a muleca do irmão Parou a muleca do irmão Parou a muleca do irmão Si, 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 si Joga a mão pra cima Todo mundo Dá em sal Joga a mão pra cima E acelera o bagulho Acelera aí, acelera aí Fuma... Cheguei O Gasoline e o Adriano já estão naquele jeito Já peguei a minha chave e o Bob tá sem freio Tá sem freio, tá sem freio, tá sem freio, tá sem freio, tá sem freio O ataque começou Vem dançar, vem dançar, vem dançar Que vem dançar, vem dançar, vem dançar O ataque soviético agora vai rolar O ataque soviético agora vai rolar Bora DJ Verdeiro, bota pra estourar Bora DJ Verdeiro, bota pra estourar Para eu e meu parceiro, o caça de bala E aí, mototaquis, eu quero que tu me leva pro show do Super Pop pra dançar group music Matheus T worker como kilometer formada No, no T pr 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 Treme, 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 pois sim, pois sim Lisbole,��i prés W Burning senator, quem não por pr 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 Estão E doida Cheguei Da Megat Fazendo você dançar Obrigado a todas as equipes Os amigos que vieram curtir o lance O Castelino Quando te vi Logo me apaixonei Por ti meu coração Ficou perdido Sem o teu amor Quando te vi Logo me apaixonei Por ti meu coração Ficou perdido Sem o teu amor Olha o movimento que o Andrei vai falar Olha o movimento que o Andrei vai fazer Olha o movimento Olha o movimento Aqui no Pop Live Tio cantor te observando Aqui no Pop Live Tio cantor te observando Vai do movimento Que o Adriano tá mandando Cheira Faz o movimento Tá mandando Vem que campo Vem sentando Vem que campo Vem sentando Vem que campo Vem sentando Você quer ser que sou agressivo Vou deixar sua bunda ardendo Vou dar Lá vai fogo 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 Verde o oficial Tique de cabarado Vai pegar o Família Souza Tique de cabarado Vai pegar o Tá ligado Vai pegar o Tá ligado Vai pegar o Tá ligado Vai pegar o Fogo 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 É o que não é mais Castelo Onde ele tá Que eu tô lá Faz minha tribo dançar Com seu comando tribal O Mateuzinho é moral O guerreiro da galera Com o Didi Daniel Eu vou Amor Guerreiro do Chau Guerreiro do Chau Eu vou É, 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 é Guerreiro do Chau Guerreiro do Chau Eu vou Com o Didi Daniel Guerreiro do Chau Guerreiro do Chau Eu vou É, 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 é Guerreiro do Chau Guerreiro do Chau Eu vou Com o Didi Daniel É, é, é Cabo 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 Fabio dançou Dançou Você vacilou Vai colher tudo que plantou São os irmãos Irmãos metralha Batista Bebê Castelo Agora é do Siqueirão Papai Vai que cola Vai que cola É, é, é Beijo Jéssica Obrigado Minha amiga Tamo junto Um Dois Três Vai Toma Talvez você já saiba Que em águas do lembranças Alguns momentos nossos Estão dentro de mim Eu só te neguei Porque doeu em mim Essa saudade que sinto aqui Eu não aguento aceitar que acabou Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou A nossa história chegou ao fim Também confesso o que sinto em mim Bem velho A saudade que me falou Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome, amém Ainda tenho seu nome em mim Também tenho seu nome em mim Escrito numa tatuagem de amor Junto está seu nome, amém Banda AR-15 Disparando sucesso Randa MZIC Sucesso O verginho do palio do vinte e oito Um abraço Os maluquinhos de beijo Henrique Guaresma Luciano Lucas, o Rodrigo Hélito Guaresma Aquele sentimento Orgulho de momento Não levou nada Só atrapalhou Nasce a história 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto